No rei e nermes, shaksper, a levai e yurda, e a hit de clöde, somo varda, vare e lirda Man, 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 jogo lindo! E aí galera, beleza, fina fé e manada, e hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui com a nossa E hoje estou jogando Digital Chaos É um jogo do Digimon lindo pra caralho, meu Deus do céu, que jogo lindo, mano Jogo do meu anime favorito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Man, esse jogo é incrível, mano, olha o tanto que eu já tenho, o Agumon, eu tenho o Greymon Aí eu tenho o Black Greymon, aí eu tenho o Agumon negro, tem o Skull Greymon Black Metal Greymon, esse aqui eu não faço muita, gosto mais dos principais, Sunumon, Gabumon, Garudumon Olha mano, Gomamon, vagabundo, enfim, palmon, esse jogo é incrível, mano Mas bora logo pro que vocês querem, que é me ver me lascar logo, né Pera aí Lady Devilmon, mano, pessoal, esse jogo é maravilhoso Eu dei uma bela de um mupada em off Eu tenho esquecido de querer gravar assim quando eu fui jogar Mas enfim, né Bora lá, mano Tentar contra um gomamon, mano, isso vai ser mais fácil do que o normal Olha aí, mano Já que vocês não estão sem entender nada, pera aí, vou entrar em outro servidor aqui, pera aí Pronto, mano, vou entrar aqui em outro servidor aqui, ó, que aqui é o meu servidor, isso tudo lindo Agora vamos tentar nesse aqui, ó Isso aqui vai ser um novo servidor, uma nova jornada, uma nova vida, mentira, não vai ser não Só vai ser a mesma merda, só que com uma outra da conta Demora Uai, garoto bom Deixa eu ver com quem eu comece Sacanagem, mano Só porque eu vou ficar com o time, tá bom Vamos escolher aqui, ó Melhor nome do mundo Ninguém liga se alguém já usou esse nome Ó, tem o Tai, tem o Joe, o Joe, tem o Easy Tem a Mimi, tem a Sora É, esse jogo é digno do anime, mano Ai meu Deus, é carregamento infinito Meninos e meninas, hoje, é, é, ninguém liga, ninguém liga, ninguém liga, porque o povo... É, vem me liga, olha aí, olha aí, olha aí, o jogo já começa assim, não importa o, 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 a conta que você crie O, 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 meu anime, esse é o meu anime favorito, né? Um anime lindo e maravilhoso como esse Meu Deus do céu Olha A basicamente do jogo é assim, mano Você sai espancando todo mundo Aí quando você encher essas barrinhas aqui, ó Você pode usar seus poderes, tá ligado? Não, não, não Não Ó Essa aí é o que? A mega desvolução do patamon Eu acho que é Sai daqui, Teomon Ó, eu tô usando 10% da minha força Aí isso acontece, entendeu? Prá, 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 morreu Uhul Mega desvolução Mega desvolução Mega desvolução Eu acho que isso aí É a hiper desvolução do Do Olhe a Angeomon Não sei Se lascou Saiu o Metal Garurumon E o Argrumon É, pena que Né O Desmon morreu Angeomon A desvolução do Como é que é? Da Teomon Ninguém liga, meu irmão Ganhou o Agumon Ganhou o Agumon Ganhou o Agumon Firma, Lago Pronto, aí aqui, ó Quando eu receber esse bicho aqui, ó Esses cinco corações Vai vir o Angeomon Angeomon Ganhou o Angeomon Ganhou o Angeomon Angeomon Aí, beleza, né? Vai vir aqui No Tais Formação Aí, ó Muitos stunts, mano Novidades Olha, o Olhe Angeomon É A forma de evoluída do Angeomon Aí, tem a Olhe Angeomon Que é a forma de evoluída da Da Angeomon Da Angeomon Da Angeomon Da Angeomon Toda vez que eu encho Aqui a fonte Eu De energia Eu fico meio que É a minha vez de atacar, entendeu? É mais ou menos isso É mais ou menos isso Vocês saem Vocês são Vocês vão fazendo Umas missão E Meio que Vocês vão fazer uma missão Não vai ganhando prêmios Sai fazendo o que o povo quer, tá ligado? Isso aqui é tipo O jogo do Nanatsu, mano Sai o pano Sai andando pelos cantos Sai descobrindo novas coisas O jogo tem tudo De oferecer, mano Pena que Ele é muito Muito Mas muito caro mesmo Ele é o que? Quatrocentos Ou uma giga, mano Quatrocentos megabytes Uma giga Enfim É de quatrocentos megabytes Para cima Mas esse jogo é bom demais, mano Olha Olha Mega Nossa, mano Esse Gabumon Sofreu Pobre, mano Pobre, mano Pobre, o que? Vem me atacar Por que que isso? Garurumon Vem cá então, meu irmão Vem, vem, vem Olha Olha Tem o Garurumon O Gabumon E o Tissunomon Ai, sai daqui Eu usei um combo de ataque Um combo de ataque Que deu de dez Ah, mais ou menos Dez por cento Aí quando aparece três desmont É vinte por cento Eu nunca cheguei nas quatro Todas as linhas Mas tudo bem Agumon Desenvolve Para Craymon Ai 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 meu Deus do céu Toma Toma Seu merda Então, mano A gameplay vai ser bem curtinha mesmo Mas é só uma demonstração, mano Se vocês quiserem Vocês mesmo podem jogar e tal Se quiserem podem me pedir pra Sei lá Gravar Uma série assim Jogando Apanhando Vocês que sabem Se quiserem parte dois assim também Ganhou o Tissunomon É bem simplesinho Só ensinando tutorial mesmo Pra vocês Se vocês querem jogar Assim que nem eu Que eu vi Esse jogo Tipo Uau Jogo de Digimon Mano Meu sonho Tissunomon Tissunomon Tipo assim Digimon Foi meio que o anime Que me fez Virar um otaku Digamos assim Tissunom 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 Então, mano Deixa o like aí pra me ajudar Se vocês quiserem Isso me ajuda vocês a terem notificação dos meus vídeos E também me ajuda ao Youtube não querer bloquear meus vídeos Tá ligado? Pra vocês não assistirem Ganham tiram Ganhamos Ah, mandou só essa equipa logo Ainda tem que editar, ainda vou botar a introdução Aqui é o troco, os habilidades 20% de combate Conforme você vai evoluindo tem mais energia para usar mais ataques É muito legal o jogo Um pacote completo de diversão Olha ai Muito louco Já upei o meu gabumão para o level 2 E é isso ai mano Esse foi o vídeo O tutorial mesmo de jogar esse digital chaos Essa ai é nois Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau